Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece, eu sou o Gorgonoid e, mano, esse camarada que vocês estão vendo aqui atrás fez uma afirmação polêmica que eu não tinha parado pra pensar eu assisti o vídeo dele, eu não prestei tanta atenção assim quando eu vi no celular, mas agora eu tô querendo ver como que vai ser isso aí no PC, onde a resolução é bem maior então, queria primeiro, né, mano, agradecer o Fred por ter feito essa menção honrosa aí a mim o cara que eu gosto pra caramba, recomendo pra caramba o canal dele, ele tem muito vídeo sobre principalmente os atletas old school até alguns mais recentes, né, sempre vídeo sobre dieta e protocolo dos caras, ele é um cara muito conhecido do assunto mas enfim, ele fez uma afirmação ousada, cara, que eu nunca vi ninguém falar sobre olha o que que ele falou Fred afirma que Rádio Chopin fraudou o Mr. Olympia e afirma, né, que ele pintou os músculos isso mesmo, desenhou, sabe, igual aquele filme 300? é, o Fred fez essa acusação, então a gente vai ver se procede, vou dar a minha opinião sincera e também quero saber a sua opinião, né, se você acha que ele tá viajando ou se ele tá percebeu uma coisa aí que ninguém falou podem outras pessoas ter percebido isso e ninguém falado, mas vamos ver, eu vou dar uma analisada aqui na hora eu acho que eu vou até tirar o óculos mas enfim, mano, bora, né, pra ver a análise do Fred aí vou tirar essa musiquinha e vamos ver no que que vai dar aí, velho, vamos lá tá em aluna, enquanto ele estiver agachando essa parte aqui ele tá agradecendo e tal, né, o vídeo que eu fiz com ele, fiz do vídeo dele, né não faça isso, o grupo é pra isso mano, ele deu muito recado aqui nesse vídeo vou até aumentar a velocidade aqui pra 1.5 vamos ver tava lá na pintura, se tem do oriente, a galera ia só pintar problema, nós não tínhamos no bodybuilding produtos específicos pra isso valia tudo era gente usando metiolate, óleo de dendê, creme de bronzear valia qualquer coisa que desse uma brilhantada na pele, escurecesse a pele tava valendo mas imagina, você passava aquilo ali ia pra cima de um palco, de sunga, suado, dependendo do palco, iluminação, calor a galera ia derretendo em cima do palco ia escorrendo tudo, era horrível e não se tinha muita informação ali, pelo finalzinho da década de 90 se por acaso eu falar errar aqui o tempo, podem colocar nos comentários é que nós vamos começar a ter produtos desenvolvidos especificamente para o atleta, para o bodybuilder veio protan, veio jantar, produtos inicialmente muito caros era muito comum que o atleta comprasse usasse pra competição e vendesse o produto pela metade do conteúdo pra outro atleta porque era cada mais no Brasil tem um protan desse aqui, mano, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, peraí eu tinha um protan desse aqui eu tinha um protan desse aqui, mano, que eu peguei inclusive lá na loja marumba.com não sei se vende ainda, mas eu lembro que eu já peguei lá mas eram produtos que aderiam melhor à pele davam destaque melhor no físico do cara produtos desenvolvidos especificamente para o bodybuilder foram surgindo outras marcas, outros padrões de cor e a coisa foi evoluindo, outros modos de pintar até aqui agora, pra mim, ele tá falando perfeito, tá? mas eu já tenho algumas observações pra falar sobre pintura aqui da atualidade porque quando surgiu o jantana, era na mão vinha o cara com a mão, depois veio spray depois o que vem com esponjinha, passava com esponjinha a coisa foi andando assim e claro, pra pintura, tem várias, várias garras atletas tem sua estratégia, sua tática conforme eu sinto também nesse pré-conta de barro então tem atletas, eu sei que muita gente que acha que o atleta se pinta no dia da competição ele até pode fazer isso, mas não é o comum tem atletas que começam a se pintar uma semana antes uma semana antes o cara começa a se pintar o processo de pintura pintura e bronzeamento aqui eu já vou discordar do Fred, tá? eu não sei quais campeonatos ele tá acompanhando mas eu venho frequentando os campeonatos, cara já, tipo assim, já tem sei lá, mano, uns 2, 3 anos e todos os atletas estão pintando no dia posso afirmar que 99,9% dos atletas estão pintando no dia tenho certeza do que eu tô falando é... os eventos, né, não vem incluído na inscrição mas a pintura, geralmente o pessoal cobra uns 300 contos 200, 300 reais pra fazer a pintura e você paga na inscrição se você quer ou não você pode fazer sua própria pintura mas todo mundo está fazendo no dia, tá? eu posso afirmar aqui, cara se você for atleta e está assistindo esse vídeo pode deixar seu relato aqui eu tenho certeza que você vai concordar comigo até mesmo no Mister Olimpia a Protam, mesmo patrocinando o evento e tal os atletas estão pintando no dia então essa parada de ficar pintando uma semana antes tipo, isso não existe mais, cara você pode perguntar os atletas aí que estão no topo, mano o Brandão, por exemplo o Kaique Pro o Edivan o Diogo Montenegro Vitor Chaves agora eu lembrei, hein enfim, mano, está todo mundo pintando no dia no máximo um dia antes então ele vai falar uma parada aqui de ficar pintando uma semana antes, mano isso não... eu tenho muito tempo que eu não vejo isso o planejamento artificial é muito comum o pessoal que tem mais grana os Olympians, os Cross já tem até as suas próprias camas de planejamento em casa faz lá o seu treino, o seu condicionamento e vai pra cama se planejar e vai se... porque eles... pode ver, cara quando eles vão viajar pro Mister Olimpia eles estão tudo branquelo eles não fazem isso isso podia ser antigamente assim, mano isso não... não estou sabendo de ser assim mais, não vai pintando tira o excesso no banho bom, banho é... é modo bacana de falar isso, né é modo suave que banho, banho já era vocês não sabiam dessa? banho na semana da competição mas não tem banho o cara vai tirando o excesso de pintura e dependendo da estratégia que ele adota ele encerra os banhos faltando 3 dias pra apresentação dele 4 dias, 2 dias quanto mais clara é a pele do atleta menos banho ele vai tomar ele vai topar os banhos antes por quê? pra não tirar a pintura que ele tá fazendo pro sentido que ele vai ficar pintando a pele e tomar banho então eles vão pintando o banho isso aí de ficar dias antes, cara sinceramente tem muito tempo que... que eu não vejo isso é um banho light um banho light não vai adiantar essa parte se tudo der certo não houver nenhum contratempo esse mês ainda solto 300 que é o fumaço? bom, mas os caras guerreiros a gente tá falando 300 essa parte é interessante esses lutadores terríveis vão aparecer no shape bom, como é que faz? bota pra treinar beleza, vamos botar tudo pra treinar problema que bota os caras pra treinarem e é um método muito bom que era chamado Jim Jones é uma coisa de circuito treino combinado e tal botou os caras só que não eram baronbeiros o shape não vinha alguns já tinham algum shape outros não tinham outros não tinham nem a prática nem o hábito de fazer treino com intensidade não tinha milagre você não ia fazer shape eles não estavam no projeto em 90 dias você não ia fazer shape em 3 meses gente que não tinha um diólogo de treinar e isso com um monte de recurso com dinheiro envolvido os shapes não vinham como é que nós vamos fazer? chegando lá pra dar filmagem vamos pintar os caras chama a gente especializada em aerografia e pinta os músculos dos caras é isso mesmo viu todo mundo naquele filme feicada, abdômen separação de longo peitoral, bíceps, tríceps tudo no aerógrafo depois dessa se for assistir o filme de novo e vale a pena que o filme é bom comece a reparar que vocês vão ver todo mundo tem o seu shape até lembrei aqui deixa eu ver se eu acho essa cena aqui vou ver se eu acho essa cena aqui diz esparta kick olha lá esse humano não, vem não quer só a cena e claro o que eu quero dizer 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 olha lá esse, olha lá esse isso é Sparta vamos ver se ele parece com a realidade ele é sua carne aí ele fala assim então vem cá pegou o celular dele pumba no chão vai dar uma bicuda na moto agora quer ver? ó repara que o rapaz nem reage ó que merda que bosta eu vou continuar nesse aí eu concordo 100% também aí eu vou fazer o campeonato vou fazer ele meia boca não faça vamos jogar perto de você merecida o nível a coisa do amadorismo nesse meio fit musculação suplementação pra amador já foi o tempo o lugar do picareta já foi não dá mais vocês enganaram o mercado por um tempo não dá mais sabe as empresazinhas de suplemento aí vagabunda no mercado tá tudo indo embora e tem que ir esse tempo ele acabou ainda tem ainda tem ainda vai ter porque é o tal do consumidor que compra o whey de 40 a 50 reais ele existe mas a tendência ele vai acabar então o lugar pra vagabundo pra gente que trabalha mal medíocre ele vai acabar com campeonatos organizações não é diferente o nível tá subindo esse campeonato começava a oferecer a pintura o atleta faz a inscrição dele e tem direito a pintura então os caras do sábado montavam ali um box no backstage no dia da apresentação montavam no backstage tudo forrado com lona preta porque vai tinta pra todo lado e vinha uma galera top e pintava o cara aí é que tá o problema literalmente pintavam o cara desenhavam o cara e aqui vou citar a Rádio Chopin com esse vídeo mais uma vez o que o Rádio fez uma galera faz inclusive no Brasil tem um atleta no Brasil claro que eu não vou dizer o nome dele o cara é bom conceituado mas meu irmão o cara parece uma história não sei se vocês estão entendendo que eu vou até tirar o óculos aqui nessa parte eu quero prestar atenção porque igual eu falei quando eu olhei no celular não deu pra ver tão bem assim não eu quero ver o Rádio fez exatamente isso o Fred tá fazendo uma acusação entre aspas aqui grave que é o que? ele tá afirmando que alguns atletas estão escurecendo partes da tinta propositalmente pra ela dar um aspecto mais 3D entendeu? e aí eu quero ver se isso faz sentido mesmo essa parte então eu vou realmente tá prestando muita atenção no vídeo isso aqui ó tá vendo? tá muito estranho isso que eu tô falando que no Rádio não são daquele jeito comparem por exemplo com o Derek que pra mim já falei isso tinha que levar o Olympia mais uma coisa que eu concordo com o Derek pra mim com o Fred pra mim o Derek foi o campeão na minha humilde opinião tá? ele tava um pouco menor que o Rádio mas ele tem mais shape na minha opinião isso aqui que ele tá falando tá vendo? isso aqui tá tudo escurecido todas as linhas aqui tá vendo? estão escurecidas propositalmente tá deixando tipo como se fosse um shape artificial tá vendo? essas partes muito escuras isso aí e da arbitragem aceitável tá vendo? ele tá afirmando que isso é pintura escurecida propositalmente nas emendas dos músculos pra dar uma aparência mais tridimensional o Rádio tá sentado de frente pro cara não tá vendo? é claro que tá vendo premia o cara aí é um perigo aí o cara que tava em segundo em terceiro que não fizeram isso o risco de eles vir no próximo Olympia completamente pintado é a mesma coisa vai melhorando o esporte? não seguimos como sempre nessa tocada de afundar principalmente a categoria open que isso também vai acontecer na classe mas peraí na outra vai acontecendo e vai perdendo vai ficando ridículo os caras estão pintando os caras tá vendo? essa parte aqui realmente do peitoral e do abdômen tá um pouco estranha vou ser sincero com vocês aqui mas eu não eu não tenho tipo assim olhando as imagens aqui eu não tenho como afirmar com certeza se tá realmente acontecendo isso pintando separações musculares aprofundando cortes musculares lá e no Brasil cortes musculares separações separações musculares aquele atleta não tem tá sendo criada no aerógrafo é demais você já tem o cara todo embolotado todo montado todo infamado todo empedrado agora vamos ganhar os caras todos pintados a começar pelo ministro deixa eu ver deixa eu ver uma partezinha que eu achei estranho lá e no Brasil cortes musculares peraí vamos ver se eu consigo achar Full HD aqui eu queria pegar a imagem essa Full HD cabulosa que tá rolando que tá rolando eu não tô querendo não é essa imagem tem uma imagem que rolou no Instagram que é essa que o Fred tá usando que são as mais bonitas essas aqui só que isso aqui é forte tá muito esquisito esse abdômen tá esquisito mas vamos continuar vendo o Fred aqui pintados a começar pelo ministro olímpico o que é que vai acontecer não sei mas seguimos em rota ainda por enquanto e é uma coisa engraçada porque esse Olímpia ontem estava esperançosa de ver um olímpico em um line-up eu não gosto de usar muito o termo em inglês não porque geralmente quem usa muito o termo em inglês o menino das varizes vem voando o bicho vai pegar. Poxa, aí vem os caras e fazem essa presepada, essa palhaçada de aceitar um cara completamente pintado. Falei, né? Que o fã do rádio ia ficar chateado comigo. Pois é, mas ele tava assim. É só olhar. Olha e com calma pra mim, que o cara tá todo pintado. Acho que eu tô exagerando? Procure aí. Pessoal, anos 90, comecinho da década de 2000, que nós já tínhamos, a pintura tinha melhorado. Pega a geração do Rony Coddman. Rony, flex, nasce. Procura aí. Vê se o cara tá pintado desse jeito. Se tá aprofundando, fecha muscular na base do aeróbico. Procura. Não tem. Vou adiantar pra você, não precisa perder seu tempo. Não tem. Você não vai achar, porque não tem. O que você tá vendo naquela geração, anos 90, anos 2000, é real. Os caras são realmente daquele jeito. Tá vendo? Quando não tá contraído e tal, dá pra ver o brilho aqui certinho. Não tá sempre escuro, tá vendo? Realmente é esquisito, tá vendo? Isso aqui é uma pintura natural, tá vendo? Com aquele nível de qualidade muscular. Galera de hoje, por mais que tenha muita separação muscular, não fica aquela parte escura sempre, tá vendo? Mas mentiroso não tem jeito, né? Isso é uma mentira que tá empurrando no apreciador do bodybuilder. Mas tudo tem um lado bom. O que é que nós conseguimos aí? O melhor do que... Não é um exemplo aqui, né, no caso. Realmente é. Vai ser uma mentira. Mais uma mentira que vão... E aí, o que vocês acham dessa cena aí? Quero opinião sincera sua, tá, mano? Realmente, esse abdômen aqui, algumas linhas aqui, tá vendo? Tá estranho, tá vendo? Parece que tá mais escuro de propósito. Enfim. Quero saber a opinião de vocês, mano. Beleza? Então, deixa a sua opinião nos comentários. Estou no chat com vocês nesse momento, com certeza. É... Vou... Eu tô... Eu não consigo bater o martelo assim, não. Tá esquisito. Eu vou procurar depois imagens melhores aí pra dar uma analisada. Qualquer coisa, eu volto nesse assunto depois. Mas e você, mano? Deixa a sua opinião. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Já estou ao vivo. Pra quem é membro do canal, ó. Tem... Três pessoas aqui assistindo. Tô falando na hora que eu estou fazendo ao vivo mesmo, né? Tem no chat aqui. Tem duas pessoas que comentaram no chat. Igual eu falei. Três reais por mês pra ser membro aqui do canal, pra participar aqui dos vídeos antes dele aparecer. Agora eu já vou encerrar o vídeo, mas eu vou continuar aqui ao vivo com o pessoal. Enquanto eu upo o vídeo, enquanto isso, eu vou... Eu, igual eu falei, vou deixando o pessoal se precisar escolher o óculos, gravata, a roupa que eu vou usar, sugestão de vídeo. Então eu sempre vou estar trocando ideia com o pessoal que é membro do canal. Tem pouquinho membro agora. Deve ter dez membros no canal no máximo. Mas igual eu falei, eu fazer isso aqui pra mim... Ó, o negócio está saindo aqui atrás, caralho. Ô, buceta, hein? Mas enfim. Pra mim não muda nada. Estou gravando um vídeo normal aqui. Mas pra quem está assistindo aqui... É... Pra quem está assistindo aqui ao vivo, deve ser legal também, né? Pra poder ter essa aproximação. Beleza? Então, é nóis, mano. Tamo junto. Lembra que lá no meu grupo Telegram sempre posto tudo antes. O link está fixado aqui no chat ou no primeiro comentário fixado. E se você está vendo no PC, está aparecendo aqui no canto. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.